Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa técnica aqui marmorizada, mas antes, se você é novo nesse canal, já se inscreve, deixe seu like para ajudar na divulgação e compartilha com as suas amigas nas redes sociais. Bom, eu estou usando aqui o esmalte em homenagem a Pathy Lopes, que ela me homenageou com esta cor lindíssima, usei três camadas, mostrei esse esmalte no vídeo que eu postei domingo, vou deixar a linkada aqui em cima, é só clicar, tá bom? E confere lá. Bom, vou usar essa fita líquida da DNA, eu gosto bastante dessa fita líquida e da fita líquida da Cora também, é bem boa e não é tão difícil de achar, tá bom? E ela vai me ajudar na hora do borradinho, que vai fazer um pouquinho de sujeira essa técnica, então é bom usar uma fita líquida, mas se não tiver não tem problema, só vai dar mais trabalho na hora de limpar, beleza? Passei e deixo secar. Para fazer essa técnica marmorizada, eu vou utilizar carimbo, então eu preciso de dois carimbos ou se você tiver tapete de silicone ou uma caixinha de leite, alguma coisa que você possa tirar o excesso, tá bom? Do esmalte desse carimbo, vocês vão entender melhor mais à frente. Vou utilizar três cores. Estou utilizando o chique da Especialita, o 903, que é esse flocado, e o preciosa, que é esse preto holográfico, certo? Então vou utilizar três cores para fazer essa técnica. Então eu venho aplicando o esmalte em cima da borracha do carimbo de forma aleatória, tá bom? Então você coloca aí uma boa quantidade de esmalte em cima desse carimbo, e aí você vai intercalando as cores, conforme eu estou mostrando no vídeo. Existem outras formas de fazer essa técnica também, tá bom? Mas eu vou dar uma dica lá no finalzinho do vídeo de uma outra forma que você pode fazer também. Bem, então como eu estou mostrando, eu vou intercalando aí as cores, aplica aí uma quantidade boa, né? Para não secar logo em cima do carimbo, e não dá tempo de você passar para a unha, certo? Eu venho com o outro carimbo e tiro o excesso, tá vendo? Criando aí o marmorizado. Pronto. Aí é só ir aplicando por cima da unha que você quer decorar. Se você não quiser aplicar diretamente na unha, você pode deixar secar em cima do carimbo, e depois você retira e aplica por cima da unha. É uma outra forma de se fazer. Mas aplicando diretamente na unha, eu acho que é mais cômodo e muito mais rápido de fazer essa decoração. Pronto. A unha já está marmorizada. Eu aproveitei o excesso que ficou no outro carimbo, já para passar para a outra unha também. Então, como vocês podem observar, essa segunda passada, que eu utilizei o excesso, ela ficou bem mais misturadinha, né? Bem mais marmorizada as cores, como vocês podem ver. Então, vocês podem fazer de diversas formas. Pode fazer também com um saquinho. Então, você aplica as cores diretamente na unha e vem com um saquinho plástico, e passa por cima da unha e ir misturando as cores. Finalize com o extra brilho de sua preferência, tá bom? O ideal é você passar umas duas camadinhas de extra brilho, ou só uma camada, se uma boa camada, para uniformizar tudo, entendeu? E ficar um efeito bem bonito mesmo, um efeito marmorizado bem bonito, tá bom? Para limpar a borrachinha do seu carimbo, é só utilizar fita adesiva, tá gente? Então, você utiliza a fita do lado que tem a colinha. É só virar e limpar a borrachinha do seu carimbo. Assim, você evita estragar a sua borracha, e essa é a melhor forma de se limpar a sua borracha. A dica número dois também é sobre o efeito mármore. Como eu falei, vocês podem fazer uma película. Então, pode deixar secar em cima do carimbo, ou em cima de um tapetinho de silicone. Quando secar, você pode aplicar diretamente na sua unha, criando aí diversos tipos de nail art. Pode aplicar em toda a unha, na metade da unha, fazer um detalhe, entendeu? Fica de sua preferência, como você queira usar, certo? Então, duas dicas eu passei para vocês aqui hoje nesse vídeo. Além da técnica do marmorizado. E olha só como que ficou bem bonito, né? Eu achei bem bonito esse efeito, bem diferente. E se você misturar menos as cores, ainda fica mais bonito ainda. O resultado final fica aquele marmorizado mais sutil, tá bom? Aqui ficou bem marcante o marmorizado. Mas, misturando menos as cores, você tem um marmorizado mais sutil. Aí fica seu critério e aí você vai criando da forma que você achar melhor. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? E compartilha com as suas amigas aí nas redes sociais, que adoram ver vídeo de unhas, que querem aprender essa técnica. Enfim, e comenta aí o que você achou, se você já fez essa técnica alguma vez, se você tem alguma outra forma de fazer essa técnica marmorizada. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho